Oi, eu sou Helena Salles e para comemorar o Dia das Crianças, vou ensinar a fazer uma paçoquinha deliciosa, que também é super fácil. Para fazer a nossa paçoquinha, nós vamos precisar 2 xícaras de chá de amendoim torrado e triturado, 3 colheres de chá de açúcar, 1 xícara de bolacha de maisena, 1 caixa de leite condensado, 1 pitada de sal. Em uma tigela, coloque a farofa de amendoim, em seguida o açúcar, a bolacha triturada e 1 pitada de sal. Aos poucos, acrescente o leite condensado até dar o ponto. Coloque em uma vasilha, forrada com plástico filme e esparrame a massa da paçoca. Leve à geladeira por 1 hora. Depois retire e corte da maneira que desejar. Espero que vocês tenham gostado e feliz dia das crianças para vocês. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti